Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e sejam bem-vindos ao Primavera 2019, gente! No COVID, né? No COVID. Vamos começar, então, lendo aqui as notas de atualização, né? Mas primeiro, o que que é isso? Número 30 RPG? Gente, isso daqui não é RPG, não. Tá, vou ignorar. Mas então, vamos lá, né? Nossa, eles atualizaram até aqui essas fotinhas, ó. Vamos lá. Primeiro, nesse ícone com uma mulher branca, de olhos azuis e cabelo loiro. Isso é um pouco absurdo, assim, né? Mas tudo bem, tudo bem, vamos lá. Abre seus olhos e mostre suas cores nessa primavera com COVID Fashion. O resto não importa. Então é isso, gente. Não muda muita coisa, não, aqui. Só que a primavera chegou e olá, primavera. Olha só, cores quentes aqui. Essa blusa branca, eu tenho quase certeza que ela não é do primavera. Opa, posso estar enganada, mas, né? A gente pode dar uma olhada. Mas então, mulher branca, olhos azuis no meio, é que cortou a minha fala. Mas tudo bem, vocês entenderam a cutucada. Então vamos ver. Agora, tudo que é a primavera tem essa foto com esse quadrado aqui. E óbvio, a gente ganhou os 1.200 de dinheiro pra gente começar. Por isso que eu tô com todo esse dinheiro. E todo esse diamante, deixa eu só explicar aqui no começo do vídeo. Meu, ainda tem gente que acha que eu compro diamante, que eu compro cash. Não, tá? Não. Se eu tivesse dinheiro pra gastar aqui, eu ia gastar comprando computador novo, tá? Porque prioridades da minha vida, mas enfim. E eu ganhei mais um best look. Foi meu quarto best look. Ganhei os 5.000 diamantes. Então, assim, né? Passei de nível faz bastante tempinho já. Foi em menos de duas semanas. Mas, de novo, gente, foi em menos de duas semanas. Só pra lembrar pra vocês. Então, assim, clica aqui, veja esse vídeo. Vai te ajudar. É tudo verdade. São fatos. Não são milagres, tá? São fatos. E agora começou os famosos desafios de estilo de dupla estação. Aqui, ó. Falando nele, já apareceu. Dupla estação. Dupla estação. Esse não é. E tem essa série incomodando aí, que eu vou entrar aqui no Notícias de Moda. Pra ver se alguém me fala o que é esse incomodando. Incomodando, achei. Há muitas cenas interessantes da situação. Mas nosso tema do Primavera 2019 vai muito além da moda. Não dá pra agradar todo mundo, então não se preocupe em incomodar alguns. Esse é o tema do Primavera 2019 no Covid Fashion. As pessoas podem não gostar de tudo o que você faz, diz ou veste, mas isso não é motivo para reprimir a sua personalidade. Primavera 2019 incorpora cores vibrantes, detalhes vistosas, estampas ousadas e combinações de grande impacto. Beleza, gente. É isso. Aí o resto é propaganda. Esse é o incomodão. Então, vamos para as dicas que nem eu fiz para o inverno de 2018. Nove. Acho que era 2018. É, 2018. Tá certo. Então, vamos lá, gente. Ó, primeira coisa. Não pegue os seus 1.200 e vá gastando em tudo que você vê, que é Primavera 2019. Eu vou abrir aqui o do Daily mesmo, só para dar uma olhada nas coisas que são Primavera 2019. Primeiro, vamos tirar a dúvida daquela blusinha lá. Tenho quase certeza que não é Primavera 2019. Porque eu tenho aquele negócio. Tá lá na capa, né? Tipo, garota. Porque eu estava certa. Não é Primavera 2019, gente. Estou falando, ó. Vamos mostrar aqui para vocês. Viu? É essa aqui. Inverno de 2018. Eu sabia. Tava certa. Tava certa. O que nós temos? Será que a gente tem algum macacão? Primavera 2019. Porque Primavera é muito macacão, né? Jardineiro. Essas coisas aí. Muitas estampas. Meu Deus. O que é isso? Vamos dar uma olhada. Então, assim. Eu sei que as coisas estão lindas. Não estão caras. Você vai querer gastar em tudo que você vê pela frente. Tipo, esse vestido. Mas não saia gastando esse dinheiro. Se você está pobre, não gaste esse dinheiro. Você não gasta. Só gasta em coisas obrigatórias. Você tem que comprar, não tem o que fazer, entendeu? Fica com esse dinheiro aí. Vai guardando. Faz ele ficar com bastante dinheiro. Daí você vê se você compra. Gente, até hoje eu não comprei nada que custa mais de mil cash. Sério. De novo. Pega meu primeiro vídeo no canal de coverage. Eu vou deixar ele aqui para ficar mais fácil para vocês. Pega ele. Vê o tanto de dinheiro que eu estou. A gente estava pobre, tá? Agora eu estou com 25 mil. E eu não gasto em nada. Sério. Eu gasto nas coisas que... Ai, às vezes eu quero isso. Às vezes eu quero aquilo. E ó. Me saiu um best looking, entendeu? Vamos fazer um desafio de dupla estação aí. Para dar uma... Acalmar. Vamos fazer esse daqui. Que tem as moças de vestidos noites bem bonitos. Vamos lá, então. Produz um visual neutro dos pés da cabeça. Para comparecer a uma festa formal em um country club. Não vou fazer um visual neutro, gente. Eles não falaram que cores vibrantes para a primavera. Vamos procurar cores vibrantes, então, gente. É, gente. Ó. Aqui para baixo, só dando uma olhada. É tudo primavera 2019. Então, o que isso significa? Que nesses desafios de dupla estação, você tem que gastar tudo que você tem de 2018. E também nesses desafios que são só 2018. Gente, sério. É muito importante que você gaste tudo. Os bônus. Usem os bônus, gente. Que eu já falei em um vídeo. Façam tudo que dá para vocês fazerem, ok? Ou se você fez todos os desafios de dupla estação. E ainda está com peças novas. De 2018, faça os vips, tá? Inventa um vip lá. Se você já fez, faz de novo. Não sei, tá? Mas não deixa passar, entendeu? Não deixa passar. Dá para você gastar, você gasta. E é isso. Vamos fazer esse desafio neutro mesmo. Porque bolsa carteira eu não tenho nenhuma. E tem escor de rosa de pedra preciosa. Também não tenho. E vestido de nylon. Inverno de 2018 eu tenho. Deixa eu ver qual que é isso daqui. Se for que eu estou pensando, tudo bem. Ah, não é. É aquele que deu treta lá das tendências. Não é neutro, né, gente? Então, assim. Caraca, amei muito esse. Mas é inverno de 2018. Devo comprar? Não, entendeu? Não. Lindos os vestidos, as coisas legais, massa. Mas se você está fazendo desafio de dupla estação. E você vai ter que comprar as coisas. Não compre. Dá estação passada só porque é bonito, entendeu? Porque você vai se prejudicar no jogo. Se você tem tanto dinheiro, assim, que nem eu. E quer fazer isso. Tá, beleza, faz. Mas eu que tenho tudo isso, não estou fazendo. Então, assim. Eu não vou comprar nada mesmo. Vou usar esse daqui. O outro está muito caro. E tem escor de rosa. Eu vou pegar emprestado porque está um absurdo. Um absurdo. Beleza. E bolsa carteira está um absurdo também. Não vou gastar nessa coisa horrível, né? Nesse caso, eu não tenho o que fazer. Então, eu vou ter que comprar essa bolsa mesmo. Eu não quero comprar esse treco horrível. Tem muito o que fazer. Vamos lá, né? Eu tenho que fazer esse desafio. E está no meu rali. Mas, como vocês podem ver, eu não completei. Meu bônus de novo. E é aqui que eu vou completar usando peças de inverno de 2018. Não as minhas peças novas de primavera. Deixa eu só gastar essa daqui. Pôr mais algumas joias, né? Produz um desão neutro dos pés da cabeça. É, não produzi, gente. Não foi dessa vez. Se eu for mal, eu entendo. Porque... E agora que vem o ponto principal. Que é aqui, ó. A gente está precisando de 454 para completar o bônus. Então, eu vou vir procurar aqui. Ah, inverno de 2018. É isso aqui que eu vou gastar. Então, vocês podem fazer isso nos desafios. E ir gastando suas peças de maior valor. No caso aqui, só precisou de um pouquinho. Mas, quando aparecer com as peças grandes, você gasta. Não fique com dó. Porque depois você não vai poder usar mais. Essas são algumas dicas que eu dou pra vocês. Pra você começar bem essa primavera. E começar bem em 2019 no COVID. Espero que te ajude. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. E de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Se você quer mais dicas, não deixe de conferir os meus outros vídeos. Que estão com o título Dicas COVID Fashion. E, por favor, não deixe de conferir a lojinha desses canudos maravilhosos. Olha, gente. Eu levo pra faculdade o meu canudo. Sério. O link tá aqui na descrição. E... Tchau! Tchau!